Olá, Givaldo Frank, hoje aqui na Santa Figenia, 318, fazendo guias de compra aqui na Santa Figenia. Estamos hoje aqui almoçando no restaurante Fonte Nova, onde estabelecemos hoje um almoço excelente. Eu almocei um frango ao molho muito gostoso, o dia durando com a costela, está na hora excelente. Você, telespectador da TVG do Arjunto, que está aí, em vez de estar em Santa Figenia, vem aqui no restaurante Fonte Nova, que é excelente. 318, hein? 318, um abraço para todos que fazem esse ponte maravilhoso aqui no centro da cidade de São Paulo, na Santa Figenia. Um abração para todos. Então nós vamos mandar um abração para o pessoal da ONU, cidade de Sobral. Pessoal daqui, né? O proprietário aqui de São Paulo, em todo o Ceará, em todo o Cernambuco, em todo o Alagoa, em todo o mundo junto no centro que está aí, no canal Alvito. E aqui nós estamos agora na Santa Figenia, nós vamos mostrar as melhores lojas, não é isso? Um abraço para todos, daqui a pouco de volta, quando que volta mais, fechar o fio. Um abraço para todos, daqui a pouco. Nilton Ribeiro, o rei do vizinho. Mandei uma foto minha pra ela no WhatsApp, ela me respondeu que eu sou gostoso, um gato. Falei novinha, vai por cá, meu sou cachorrão, eu sou da portaria, eu passo o roqueiro no chão. Mandei uma foto minha pra ela no WhatsApp, ela me respondeu que eu sou gostoso, um gato. Falei novinha, vai por cá, meu sou cachorrão, eu sou da portaria, eu passo o roqueiro no chão. Falei assim, nem queria, mas ela está muito afim. O meu WhatsApp vicia, tá cheio de gostosa correndo atrás de mim. O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai, tá cheio, tá bombando. O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai. Novinha já provou, agora tá querendo mais. O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai. Tá cheio, tá bombando. O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai. Novinha já provou, agora tá querendo mais. Estudo assustendido, travando a sintonia Olha o piseiro, olha o piseiro Mandei uma foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou gato Falei novinha, vai com o carro, eu sou cachorrão Eu sou da portaria, eu passo o rosto, quei no chão Mandei uma foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou gato Falei novinha, vai com o carro, eu sou cachorrão Eu sou da portaria, eu passo o rosto, quei no chão Falei a cinegueria, mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia, tá cheio de gostosa correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais Milton Ribeiro, o rei do biselho O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai No seu laço de amor e de paixão Vem ficar comigo e soe suas mãos Seus lábios tem veneno, seu perfume tem jazmim Teu corpo moreno, eu quero só pra mim Estou aqui sozinho, tô sofrendo de dar dó Vem ficar comigo essa noite no forró Mas o que eu vou fazer? E você não quer Mas o que eu vou fazer? Pra você, mulher Vem me namorar, vem me dar amor Vem dançar comigo, vem sentir o meu calor Vem me namorar por uma dor só Vem dançar comigo essa noite no forró Olha o pise, olha o pise Se torna, velho Vem me dançar, beijinho, conquistou meu coração Eu já tentei fugir, não tem jeito não Tô preso no seu laço de amor e de paixão Vem ficar comigo e soe suas mãos Seus lábios tem veneno, seu perfume tem jazmim Teu corpo moreno, eu quero só pra mim Estou aqui sozinho, tô sofrendo de dar dó Vem ficar comigo essa noite no forró Mas o que eu vou fazer? Se você não quer Mas o que eu vou fazer? Pra você, mulher Vem me namorar, vem me dar amor Vem dançar comigo, vem sentir o meu calor Vem me namorar por uma noite só Vem dançar comigo essa noite no forró Vem me namorar, vem me dar amor Vem dançar comigo, vem sentir o meu calor Vem me namorar por uma noite só Vem dançar comigo essa noite no forró Vem dançar com o meu sintonia, velho Vem dançar com o meu sintonia, velho Olha o piseiro, olha o piseiro Milton Ribeiro, o rei do piseiro Vem dançar com o meu sintonia, velho Vem dançar com o meu sintonia, velho Vem dançar com o meu sintonia, velho Vem dançar com o meu sintonia Minha vida, teu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, para enxugar, eu quero vir, viver a vida, Quero flores em vida, bolidas, no jardim do amor, yeah, yeah, eu quero vir, viver a vida, Quero flores em vida, bolidas, no jardim do amor, yeah, yeah, eu quero vir, viver a vida, Quero flores em vida, seu sorriso a iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto, para enxugar, Eu quero vir, viver a vida, quero flores em vida, bolidas, no jardim do amor, yeah, yeah, eu quero vir, Ver a vida, quero flores em vida, bolidas, no jardim do amor, yeah, yeah, do nosso amor, é do nosso amor. O nosso amor Minha mulher me deixou, me abandonou, tô tão só Eu caí na bebedeira, tô numa charaveira, te dá dó Não sei mais o que faço pra ter de volta ela e nos braços Tô ficando louco, tô ficando louco de saudade Louco de vontade de incendiar seu corpo Não vejo a hora, não vejo a hora que ela volta Que entra por minha porta pra me tirar desse castigo Não vejo a hora, ela dizer que ainda me ama Que vai voltar pra nossa cama pra fazer amor comigo Minha mulher me deixou, me abandonou, tô tão só Eu caí na bebedeira, tô numa charaveira, te dá dó Não sei mais o que faço pra ter de volta ela e nos braços Tô ficando louco, tô ficando louco de saudade Louco de vontade de incendiar seu corpo Não vejo a hora, não vejo a hora que ela volta E entra por minha porta pra me tirar desse castigo Não vejo a hora dela dizer que ainda me ama Que vai voltar pra nossa cama pra fazer amor comigo Não vejo a hora, não vejo a hora que ela volta E entra por minha porta pra me tirar desse castigo Não vejo a hora, não vejo a hora de ela dizer que ainda me ama Que vai voltar pra nossa cama pra fazer amor comigo Eu briguei com meu amor Agora estou sozinho aqui A solidão me pegou, na moral me enganhou Me arrependi Tô passando maus bocados, sofrendo como um condenado Meu Deus, por favor Por favor, dou vir as costas Faz pra mim ela de volta Eu pago o preço que for Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em dobro se ela quiser um carinho Eu dou em dobro se ela me cobrar amor Eu pago em dobro, eu duplico e multiplico Mas eu quero ela de novo Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em dobro se ela quiser um carinho Eu dou em dobro se ela me cobrar amor Eu pago em dobro, eu duplico e multiplico Mas eu quero ela de novo Por favor, volte agora Ver se não demora Te quero aqui Eu prometo não brigar Quero reconciliar Me arrependi Tô passando maus bocados, sofrendo como um condenado Meu Deus, por favor Por favor, dou vir as costas Faz pra mim ela de volta Eu pago o preço que for Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em dobro se ela quiser um carinho Eu dou em dobro se ela me cobrar amor Eu pago em dobro, eu duplico e multiplico Mas eu quero ela de novo Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em dobro se ela quiser um carinho Eu dou em dobro se ela me cobrar amor Eu pago em dobro, eu duplico e multiplico Mas eu quero ela de novo Se ela me cobrar um beijinho Eu pago em dobro se ela quiser um carinho Eu dou em dobro, se ela me cobrar amor Eu pago em dobro, eu duplico e multiplico Mas eu quero ela de novo Hoje é dia de fervor Dia de rodeio Já convidei todo mundo Vamos dançar Até o sol raiar Coloco meu jeans colado Fiz ela em bota de couro E o meu chapéu Não pode faltar Essa noite o meu cowboy Tá garantido Cabra boa pinta É esse mesmo que eu quero Solta o sertanejo Pra levantar Enche o copo De cerveja pra refrescar Te jogo na mesa Vem cá meu cowboy Tô louca pra te pegar Te jogo na mesa Vem cá meu cowboy Tô louca pra te pegar Vem cá meu cowboy Pode não Que eu te pego No laço Coloco meu jeans colado Vive ela em bota de couro E o meu chapéu Não pode faltar Essa noite o meu cowboy Essa noite o meu cowboy Tá garantido Cabra boa pinta É esse mesmo que eu quero Solta o sertanejo Pra levantar Enche o copo De cerveja Pra refrescar Te jogo na mesa Vem cá meu cowboy Tô louca pra te pegar Te jogo na mesa Vem cá meu cowboy Tô louca pra te pegar 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 Obrigado.